Oi minha gente, que tal, tudo bueno? Pois aqui é o Bruno Neier, os Três Chirus Prazer, mandar um abraço pra cada um que tá me assistindo Gente, nós estamos nos modernizando Pois a coisa tá mudando e a gente tem que acompanhar, né companheirada Nós estamos criando um tal de canal, um tal de Youtube E aí, diz que é bom, espalha bastante as notícias Então tô convidando vocês pra assistir o canal de Youtube dos Três Chirus Aqui tá toda a nossa história As músicas gaúchas dos Três Chirus e as músicas alemã Principalmente da cultura húnzrica, da qual são descendentes Mas não deixe de ter uma gauchada, nosso pataço também, hein companheirada É isso aí, vamos se inscrever, é de graça, tem bastante música Muita música, muita alegria no Youtube dos Três Chirus Um abraço, gente Pantinha do Alemão Miller Só transmite alegria E o baile que está tocando vai até clarear o dia Baile de chope, nós gostamos de tocar Ali ao menos se tem bebida para tomar Paile de chope, nós gostamos de tocar Ali ao menos se tem bebida para tomar Pantinha do Alemão Miller Da região de Santa Rosa Pantinha do Alemão Miller Tá com tudo e não é prosa Vamos lá, meu chope Opa! Pantinha do Alemão Miller Quando o baile tá animado Às vezes toca certinho E às vezes desafinado Baile de chope, nós gostamos de tocar Baile de chope, nós gostamos de tocar E às vezes toca certinho E às vezes toca certinho E não é prosa